Eu sou o Gato das Botas, Santa Coutilha, é gigante, querem ver uma coisa a trope? Graças, a lenda nunca há de mo... Uma história dos contos de fadas de Shrek. Gato das Botas, tu morrestes. Eu tenho nova vida. E quantas vezes é que julgas que já morrestes? Não, o Gato das Botas não precisa de ajuda. Vejam. Vejam. Os gatos caem sempre de pé. Vejam. Já só te resta uma vida. A Mama Luna acolhe gatos que precisam de mimos. Eu não preciso de mimos. Eu sou o Gato das Botas. Deixaste de ser. E ao? Este é o Picles. Oh, não. Aqui é o xixi das pessoas, Picles. O teu xixi é ali. É aqui que acaba a minha dignidade. Leve-me a vida, Loto. Não parece um Picle? Ora, e tu não pareces um gato? A ti digo. Sou um cão de terapia. Esfregas a barriginha? Dispenso. Encontrar ao merda. Caracolinhos dourados e os três ursos. Família do crime. A moça que fale. Como está a vossa mc? Andamos procurando o Gato dos Coturros. Cuidas que... Ouviste? O que é um Gato dos Coturros? Das Botas! Sou eu! Normalmente tenho uma espada. Faz parte do conjunto. Ok. Neste Natal. Apanhem um gato. Morto ou vivo, está mesmo bom. Caçadores de prendas. Kitty Pata Sofas, preciso da tua ajuda. Sempre que me junto para ti, tudo forma. Pixe, mais uma pra equipa. Eu sou o cão de terapia do gato. Isso é que não és. Finalmente. Precisas de terapia. Oh, tenho de aprender a fazer aquilo. Vês as vidas a passarem à frente? É de misericórdia o Gato das Botas! Cafézinho. Dreamworks. O Gato das Botas. O último desejo. Eu não confio em ti. Confio em mim. Confia nele. Repara nos olhinhos. Achas aquilo, fofo? E as patinhas? Estou a conseguir! Para! Ainda arranjas uma hérnia. Brevemente.